Música Cerco de Jericó, de profunda libertação no Cairós Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo nosso Senhor Amém Abri, Senhor, os nossos lábios Faça o sinal da cruz com o polegar direito nos seus lábios E a nossa boca anunciará vossa louvor Vinde, ó Deus, em nosso auxílio Senhor, apressai-nos em socorrermos Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Levanta-se Deus, pequeno exorcismo Intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria São Miguel Arcanjo Todas as milícias celestes E seja o disperso dos seus inimigos E fuge de sua face Todos os que os odeiam Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Vencer o leão Da tribo de Judá A estirbo de Davi Venha a nós, Senhor A vossa misericórdia Como esperamos em vós Senhor, escutai a minha oração E chegue até vós O meu clave São Miguel Arcanjo Defendei-nos do combate Seja o nosso refúgio contra a maldade As tiradas do demônio Ordenem-lhe Deus O incitentemente Amém Conforme segundo o Evangelho de Marcos Capítulo 11 Versículo 24 Por isso vos digo Tudo o que pedires na oração Credes que tem de recebido E se vos há Dado Sede nosso refúgio contra a maldade As tiradas do demônio As tiradas do demônio Ordenem-lhe Deus O incitentemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai-me em fé A Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder a nós As almas São Miguel Arcanjo Defendei-nos e protegei-nos Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Conforme segundo o Evangelho de Marcos Capítulo 11 Versículo 24 Por isso vos digo Tudo o que pedires na hora Intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria São Miguel Arcanjo Todas as milícias celestes E seja o disperso Seus inimigos E fuge de sua face Todos os que os odeiam Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Eis a cruz do Senhor Fugir potências inimigas Vencer o leão Da tribo de Judá A estirbo de Davi Venha a nós Senhor A vossa misericórdia Como esperamos em vós Senhor escutai a minha oração E chegue até vós O meu clave São Miguel Arcanjo Defendei-nos do combate Cerco de Jericó De profunda libertação No Cairós Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Que instruísse os corações De vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo nosso Senhor Amém Abrir Senhor Os nossos lábios Faça o sinal da cruz Com o polegar direito Nos seus lábios E a nossa boca Anunciará Vossa louvor Vinde ó Deus Em nosso auxílio Senhor Apressai-nos Em socorrer-nos Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobponso Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Na Comunhão dos Santos Na Remissão dos Pecados Na Ressurreição da Carne Na Vida Eterna Amém Levanta-se Deus Pequeno exercício